Foi no soco da viagem Foi ao voltar, em pátria moratória No coração da história, que consumiste a glória Num jantar, foi como se Portugal Para o seu bem e para o seu mal Andasse em busca de um final Para começar, ao fim da violência Perverso de inocência, sal da inconsciência Que há no mar, império tão pequenino De portolano caprino, ossos de sino e de sino Em cada mão, pátria imaginária De consistência vária, afirmação diária Do teu não, as malas dos portugueses São como aos olhos das rezes Se mastigam três vezes Em cada chão Cândida ignorância Grandes importâncias Os frutos da errância Já lá vão Foi no soco da viagem Com os navegantes 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 Nem os preços de equipar Com os sal e do mar Foi ao voltar Foi para o meu entrar Que em manhã já me perdiu No coração da história Mas vai o tempo em que eu já não estou aqui Foi como se Portugal Com os navegantes Talvez muitos mais simais Para o seu bem e para o seu mal Mas vai sempre buscar um final Por estes desperdícios Para a bola sair Foi na noite fria Que o dia não me sobe Verso de inocência Só o tempo em consciência E ainda agora cá não estou Mas é de tão pequenino De portolano caprino Posso caminho Que para lá vem E para cá não Pátria imaginária De consistência varia Afirmação diária Agora vivo Estou longe do seu mal As malas nos portugueses São como aos olhos da presa Se mastigam três vezes Em cada chão Se é tão grande a alma Na palma do meu ser Algo de Deus da errência Já lá aconteceu Foi no socorro da viagem Foi que não tenta dar outra Pra fazer de que vence A história da rua Foi para mim Para amanhã Já me restou na história Sem corrigir E os rádios Já nos jantar Já estávam lá Como ao seu portugão Tentemos então Ver a força Se buscar este despediço Para começar A vida viu em você Pois eu fosse um preto Só para amanhã Sinto a Bella Já nos jantar Já nos jantar Eu sou só Eu sou só Eu sou só Eu sou só Esquecido Porque é a dor Chegaram-se Em cada mão O praia de imaginar Portugal é maior A consistência é barra A firmação de amor Do que eu não As palavras dos português Só como aos olhos da presa Acima está a três vezes Em cada chão Ao saber que não tem ignorância E a palma das minhas importâncias Os português devem ser Já lá vai ser Quem for Como aos olhos da presa E a palma das minhas importâncias 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 Obrigado.